É bem frequente as pessoas perguntarem se precisam tomar um suplemento alimentar, por exemplo, um suplemento vitamínico ou um suplemento vitamínico e mineral. E na nutrição sempre a resposta é depende, precisamos saber como está a dieta da pessoa, se ela consegue atingir a recomendação mínima de vitaminas e minerais, que são micronutrientes, nutrientes que precisamos em quantidades baixíssimas por dia para manter-se saudável e para a presvenção também de doenças. Então, em geral, pessoas que têm dietas bem variadas alcançam essas recomendações mínimas de nutrientes muito mais facilmente. Além disso, precisamos saber como é que está a absorção desses nutrientes. A pessoa tem um intestino que funciona bem, ela digere bem os alimentos, ela faz alguma restrição alimentar. Então, por exemplo, no caso das vitaminas, que são substâncias orgânicas, substâncias que têm carbono, essas substâncias podem ser classificadas em hidrossolúveis, ou seja, que se diluem em água, que se dissolvem em água, e lipossolúveis, que se diluem ou dissolvem em gordura. As substâncias lipossolúveis, as vitaminas lipossolúveis são A, D, E e K. Essas vitaminas precisam de gordura para absorção. Se você tem uma dieta sem gordura nenhuma, você não come nada de gordura, você não come abacate, você não come azeite, não existem outras fontes de gordura na sua vida, peixes ou óleos, então a absorção dessas vitaminas vai ser baixa, mesmo que você esteja tomando um suplemento. E é por isso que a maioria dos suplementos vitamínicos é tomado com o alimento, para facilitar essa absorção. Geralmente um alimento, uma refeição mais completa que contém um pouco de gordura. Existem vitaminas que são estocadas com maior facilidade e vitaminas que são estocadas com menor facilidade. Então, em geral, essas mesmas vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, são estocadas com facilidade, principalmente no fígado. E isso traz vantagens, então, por exemplo, se você comeu um alimento rico em vitamina A, ou que tenha um precursor da vitamina A, um carotenoide, por exemplo, o beta-caroteno que está presente na cenoura, no mamão, na manga, na abóbora, vai ser convertido em vitamina A no nosso organismo. E essa vitamina A é de fácil estoque no fígado. Então, se você consumiu uma boa quantidade hoje, tem estoques, mesmo que você não tenha consumido, que você não consuma no outro dia, você tem estoques para manter o seu corpo saudável. E a vitamina A é importante para renovação da pele, renovação de tecidos, ela é também um antioxidante, combate radicais livres. Apesar de ser uma vitamina lipossolúvel também, a vitamina K não é tão bem estocada, por exemplo, quanto a vitamina A. Mas a vitamina K, ela é produzida pelas nossas bactérias boas do intestino. Então, se o seu intestino está legal, se você tem bactérias boas, bactérias probióticas, essas bactérias boas vão conseguir produzir uma quantidade de vitamina K diária para manter o seu corpo bem. A vitamina K, por exemplo, é importante para a coagulação do sangue. Então, se você tem um corte na mão, para que você não fique perdendo o sangue, uma cascata de coagulação vai ser ativada para tampar aquele corte, para que você não perca sangue. E isso depende da vitamina K. Já as vitaminas hidrossolúveis que se dissolvem, que se diluem em água, elas são facilmente eliminadas pela urina. Então, por que é que o nutricionista tem essa psicopatia de pedir para as pessoas comerem de 3 em 3 horas ou um pouquinho mais? Porque se você, por exemplo, acorda e toma um copo de suco de laranja, pode ser desse tamanho aqui o seu copo, olha, vai ser cheio de vitamina C, você usou muitas laranjas. Mas a nossa necessidade de vitamina C é muito pequenininha. Então, entre 60 e 90 miligramas por dia. Mesmo que no seu copo de suco de laranja tivesse 500 miligramas, você vai tomar naquele horário, o seu corpo vai utilizar o que precisa e o resto vai ser eliminado pela urina. A maior parte vai ser eliminada pela urina. Então, no próximo horário, se você não come nada ou se você passa muitas horas em jejum, pode ser que o seu corpo precise de vitamina C, que também atua como um antioxidante, em meio aquoso. A vitamina C também é importante para a produção de colágeno, que vai dar estrutura para a pele, para as unhas, para os cabelos, para a gengiva, vai segurar os seus dentes, por exemplo. Então, a vitamina C é muito importante. E se você passa muito tempo sem consumir frutas ou verduras, você vai ter também uma quantidade baixa de vitamina C circulando. Isso aumenta, por exemplo, o risco de infecções, aumenta o risco de resfriados. Quando você pega uma doença, essa doença tende a demorar mais até que seja sanada. Então, a vitamina C é muito importante. Apesar de hidrossolúvel, tem uma vitamina que é facilmente estocada, que é a vitamina B12. A vitamina B12, aliás, todas as vitaminas do complexo B são hidrossolúveis, saem em água. Mas a vitamina B12, ela consegue ser bem estocada no nosso organismo. E é por isso que veganos, aquelas pessoas que não consomem nenhum alimento de origem animal, que param de consumir alimentos de origem animal, elas demoram para desenvolver deficiências, porque nós temos um estoque e, além disso, temos uma capacidade de reciclar a vitamina B12. É lógico que se você optou por não consumir nenhum alimento de origem animal, nem ovo, nem leite, nem derivados do leite, nenhum tipo de carne, nenhum tipo de peixe, nenhum tipo de ave, é importante que você tome um suplemento de vitamina B12, porque a vitamina B12 previne anemia, previne depressão. Ela é importante também para a produção de substâncias endógenas, antioxidantes, como a glutationa, que é um importante nutriente, um importante composto, aliás, para a prevenção de doenças neurodegenerativas, prevenção do Alzheimer, diminuição da neuroinflamação. Então, é importante o uso do suplemento nesse caso, mas se você não tiver usado hoje, não quer dizer que amanhã você já vai estar deficiente nesse nutriente, porque nós estocamos e conseguimos ir reciclando por um determinado período de tempo, tá bom? Então, assim, o uso de um suplemento vitamínico e mineral depende muito da sua idade, depende muito da sua alimentação, do seu estado de saúde. Por exemplo, idosos, mesmo que eles se exponham ao sol, eles não conseguem produzir tanta vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel, produzida a partir do colesterol que está ali na pele, em contato com os raios solares, quanto um jovem. Um jovem consegue produzir mais vitamina D do que um idoso. E a deficiência de vitamina D aumenta o risco de osteomalácea, de osteoporose, de fraturas do quadril, que são uma importante causa de mortalidade nos idosos, aumenta o risco de determinadas doenças inflamatórias, de câncer de intestino. Então, se há deficiência de vitamina D, e isso é analisado por um simples exame de sangue, é importante o uso do suplemento. Aliás, se você está com deficiência de qualquer nutriente, aí sim a suplementação vai ser indicada com certeza. Agora, para a manutenção, nem sempre é necessário o uso de suplementos. Não é que também se você tomar um suplemento multivitamínico e multimineral, que tem uma quantidade baixa de cada um dos nutrientes, você vai ter algum problema. Em geral, não, porque é uma quantidade baixa, que fica ali dentro do mínimo que nós precisamos por dia, mas não é necessariamente a indicação feita pela maioria dos profissionais. Se você tem essa dieta variável, tem uma boa digestão, uma boa absorção, se consome boas fontes de gordura, e se não tem sintomas e sinais de carências nutricionais. Então, para cada nutriente, vão existir um conjunto de sinais e sintomas quando há carência. Então, por exemplo, se você tem carência de ferro, existem vários sintomas da anemia, da anemia ferropriva, como queda de cabelo, cansaço, apatia, as mucosas ficam mais pálidas, a mucosa do olho fica mais pálida. Então, para cada nutriente, existe um conjunto de sinais e sintomas, mas se você não está apresentando nenhum deles, não necessariamente também vai ser necessária a suplementação. Por isso, sempre procure um nutricionista para te acompanhar e para que a conduta seja a mais individualizada possível para você e para você também não desperdiçar dinheiro comprando suplementos que muitas vezes são desnecessários naquele momento. e para você também não desperdiçar dinheiro comprando suplemento. e para você também não desperdiçar dinheiro comprando suplemento. e para você também não desperdiçar dinheiro comprando suplemento.